Boa noite, Acanda. Um beijo especial no seu coração, pelo seu dia, pelo nosso dia. Um beijo, Ana. Um beijo, Acanda. Um beijo, Canta Amaral. Um beijo, Ceia. Um beijo, M.D. Dias. Que Deus abençoe a todos. É uma felicidade estar aqui hoje com vocês. Que Deus proteja o coração de todos. Nós vamos iniciar o nosso estudo, como fazemos todas as semanas, com a leitura do Evangelho. O capítulo é o 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. O capítulo é o 10. O item é o 17. Boa noite, D.H. Seja bem-vindo à nossa sala. Nós vamos iniciar a prece, ora, com a leitura do Evangelho e convido a você também para participar. E o capítulo é o 10. Item 17, que diz assim. Sejam indulgentes com as faltas dos outros, quaisquer que sejam. Julgai com a civilidade unicamente as nossas ações. O Senhor será indulgente convosco, assim como os ardes de indulgência para com os outros. Apoiá os fortes, encorajai-os a ser perseverantes, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em consideração o mínimo remorso. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo suas brancas asas sobre os erros dos humanos, ocultando-os, assim, dos olhos daquele que não pode ver o que é incuro. Eu convido vocês, depois, para continuar a leitura desse item 17, que é extremamente lindo. E agora nós vamos fazer a nossa prece. Eu convido a todos vocês para que juntos possamos estar, ora, abrindo as portas do nosso coração, agradecendo esse Pai amoroso por essa oportunidade que a cada semana tem nos recebido. E vamos dizer assim, graças a Deus. Obrigada, meu Pai, obrigada, Mestre Jesus, obrigada, companheiros bondosos da Senhora do nosso Mestre, esses que generosamente vêm em nosso auxílio, nos dá a possibilidade de estarmos aqui, refletindo, ora, sobre esse livro, Memórias de Uncestida, onde a nossa bondosa irmã Rita Nivone trouxe para nós, para nosso crescimento, amadurecimento e reflexão, o conteúdo dele. Que Deus tenha misericórdia desses irmãos que vivenciaram essa experiência tão difícil e de qual forma pedimos a esse Pai amoroso que abençoe os demais companheiros que estão também passando, Senhor, por esses momentos de dificuldades, nessas zonas de tanto sofrimento, de tanta apreensão, de tanta amargura. Pedimos humildemente a Deus que dê a eles a oportunidade, nesse momento onde estamos, juntando as nossas melhores energias, doendo a esse Pai amoroso para que possa envolver esses corações sofridos, para que eles se sintam mais harmonizados, esperançosos e que se lembre que tem um Pai amoroso que não desampara seus filhos, e que certamente eles terão uma nova oportunidade de caminhar na direção desses braços fraternos que jamais abandonou a qualquer um deles onde eles se encontram. Que a bondade de nosso Pai amoroso possa estar a envolver a cada coração que aqui se encontra, encarnado ou desencarnado, para que juntos possamos estar atentos, vibrando uns pelos outros e pedindo também para que tenhamos uma noite de muita paz. E assim sendo, que seja em teu nome, Mestre Jesus, em nome desses bondosos companheiros, Carriba Xuta, Dona Ivone, e os demais trabalhadores bondosos que aqui estão nos envolvendo com carinho, em nome de nossa mãe querida Maria de Nazaré, mas sobretudo em nome de Deus, pedimos a permissão para início do estudo do nosso livro, Memórias do Suicida, pedindo a Deus também que o nosso companheiro Mário chegue ao lar em paz para transmitir para nós esse conteúdo que de forma tão amorosa ele vem fazendo conosco a cada semana. Vocês companheiros, Ricório, Sandra, Irmã Laura, sejam bem-vindos à nossa sala. Um beijo no coração de vocês. Pedimos a Deus que os abençoe e vamos passar a palavra para a nossa Sandra, que ela vai começar a leitura, aguardando o nosso companheiro Mário. Um beijo, meus queridos, bom estudo para todos nós. Fiquem com Deus. Boa noite, boa noite. Bom, o Mário está chegando, a Sandra, que é lá do irmão Clarencio, está aí também na sala, bem-vinda. O Mário estava saindo do Clarencio para fazer um estudo lá, do Tomicone. Então, eu estava lendo ainda um pouquinho mais cedo a lição de hoje. Vou fazer o seguinte, na semana passada, o Mário também chegou, estava também fazendo outro estudo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma releitura da semana passada, são uns quatro parámetros, eu sinto só. A gente andou pouco, né, com o Mário chegou tarde. Então, depois a gente vai emendar com a leitura das datas de hoje, tá? Então, eu vou começar no meu é página 67. O Mário está a caminho, sabemos, Sandra, nós sabemos, tá? Até ele chegar em casa. Bom, enfim, então vamos lá. Página 67. Tá bom, mana? Tá bom, vidas? Deixa eu não avançar muito na leitura, né? Não sei que malvadas sugestões a minha facundia blasfema espalhou pelo ambiente morto de nossa enfermaria. O que sei é que a triste assembleia deixou-se resvalar para as vibrações desarmoniosas, entregando-se a pranto dolorido e crises impressionantes. notadamente o antigo exportador de vinhos, Jerônimo, e o Universitário Sobral, que eram os mais sugestores. Eu mesmo, a proporção que prosseguia na minha angustiante exposição, eivada de conceitos doentios, tanto retroagia mentalmente as situações prejuiciosas de minha passada vida carnal às fases doloridas e meditadas que desistiram sua mente. que lágrimas restaudantes voltaram a correr por minhas faces maceradas, enquanto novamente me escurecia a visão e trevas que nos criam os doces pormenores dos cortinados azuis esvoaçantes e das rosas trepadeiras calcando as colunadas dos balcões. que nos criam aqui, por mais ou menos explicou para a gente, quando ele retorna à lembrança do que sucedeu, ele desarmoniza o ambiente. Então, continuando aqui, acudiram enfermeiros solícitos a ver o que se passava, uma vez que não era previsto um incidente. No Hospital Maria de Nazaré, um serro, odiado das emanações mentais revificantes de seus tutelares inteligentes, visitados por ondas magnéticas salutares e generosas que visava beneficiá-lo, deveria auxiliar o tratamento, conservando-se silencioso, sem jamais se entreter em conversações de assuntos pessoais. Converia a repulsar, procurar esquecer o passado o comentário, barrer recordações chocantes, refazendo-se quanto possível das longas dilaterações que desde o mundo se afutilava. Então, o socorro chega, porque não era previsto isso, o retorno, o pensamento ao passado, porque ali é uma vez admitido para o tratamento, o tratamento já tinha se iniciado, então, o que ele fala aqui para nós, emanações mentais de discursos dos testemunais e dos dirigentes. Era um ambiente previamente preparado e mantido com os pensamentos elevados dos médicos, dos dirigentes, da cidade de gente mora da colônia, de marido. Fomos advertidos por tão, então, houve uma indisciplina e, com isso, houve uma advertência. como infratores um dos mais importantes regulamentos internos. E nem poderíamos desculpar-nos alegando ignorância, porque, ao longo das paredes, letreiros fosforescentes a cada momento despertavam nossas atenções com permanentes pedidos de silêncio, enquanto a própria instituição oferecia um exemplo movimentando suas constantes átomas sob o controle de canceriosa à discussão, que é, obviamente, deslocar sem muito barulho, sem muita algazar, manter a discussão incidência, o comportamento que ele usa. Embora, bondosamente, declararam que uma reincidência implicaria em atitude punitiva por parte da direção. qual a transferência para o isolamento, pois o fato a repetir-se produziria distúrbios e consequências imprevisíveis, não somente para o nosso Estado-Geral, mas também para as instituições da LAR, que deveria ser rigorosamente observada. O que nos levou a perceber serem mais austeras as regras do isolamento, mais perigas das coisas das coisas. É a lembrança que é feita até do ponto de vista do ambiente, como o Camilo coloca aqui para nós, dos letreiros, dos cartazes, da necessidade de silêncio para que o ambiente permanecer equilibrado. E se o interno não cumpre esse regulamento, ele deve ser levado para um ambiente isolado para que esse comportamento insulcinado não o prejudique a ele mesmo, ao grupo e a todo o ambiente hospitalar. E para que medida tão ríspida fosse evitada esta beneficia com a severa vigilância em nosso departamento. Desde aquele momento, um guarda do regimento de lanceiros em busca, aquartelado no departamento de vigilância, foi designado para o plantão em nosso apartamento. O que me chamou a atenção nesse texto quando o Mário começou a semana passada, foi essa vigilância, mas amorosamente. Amorosamente. Em nenhum momento é citado aqui algo mais brusco, mais áspero em relação a ele, que no caso tem esse o regulamento foi ele, em nenhum momento ele cita isso, ele cita assim. a gestão da disciplina. Continuando. Cerca de um quarto de hora depois, então, 15 minutos se passasse entre a disciplina, entre a colocação do guarda ali para que fosse mantido o equilíbrio do ambiente. 15 minutos depois, um enfermeiro loiro e risonho, jovem que andaria pelos 23 anos de idade, bem jovem, o qual entreviramos ao darmos entrada no importante estabelecimento do astral, por ser um daqueles que receberam a parte romana de Alceste, visitou-nos, fazendo-se acompanhar de mais dois obreiros da casa. Irradiando-se a tia foi dizendo muito afetuosamente que pode-nos dar vontade. Meus amigos, isso se identifica. Chamam-me Joel Stil, sou ou fui, como queiram, português nada, mas origem inglesa. Em verdade, o velho de Portugal foi sempre muito querido ao meu coração. Jamais pude esquecer os dias venturosos e o seu seio generoso parceiro. Eu não conheço em Portugal. Tenho muita vontade de ir. Até o início do ano, Endel Weiss, Kevani, a nossa companheira da administração do Instituto Porto Nézio, estava comentando sobre isso. E eu acredito, até porque no estudo desse livro, a gente vai ver mais à frente, já aconteceu conosco, todos nós aqui, com a mediunidade positiva de Tony Boni e a descrição do companheiro Camilo, a gente vai ter oportunidade de irritar o corpo, a região de Portugal. E é muito bonito, a descrição que se faz. Eu tenho muita vontade de conhecer Portugal. Toda vez que é citado nesse livro da questão de Portugal, eu me lembro disso, da vontade que tenho de retornar a nossa encarnação e a Portugal. Em verdade, o velho Portugal foi sempre muito querido ao meu coração. Jamais pude esquecer os dias venturosos em seu beijo generoso parceiro. Fui feliz em Portugal, em Joel para nós, mas depois, os fados me arrastaram para o país de Gales, verso Natal de minha querida mãe, Dóris, Mérides, Tio da Costa. Então, bem, é como compatriota e amigo que nos convida ao gabinete cirúrgico a fim de termos submetidos aos necessários exames, pois que se iniciaram nesse momento os trabalhos de cirurgia. Então, estão no hospital, estão ali para serem tratados. Então, vamos agora a parte, então, do tratamento. Já foi feita a recepção, já foi feito todo o acolhimento, já foi feita a internação, já estão todos no ambiente, né, separados por grupos. Então, agora vamos aos exames. Vamos, então, aos diagnósticos que cada um precisa e vai receber, então, de acordo com a sua necessidade no ambiente hospitalar. Prontificamos os esperançados. Não desejávamos outra coisa desde muito tempo, as dores que sentíamos nossa disposição geral, refletindo pernosamente o que ocorrera com o corpo material. Havia muito que nos vá distanciar pela presença de um facultativo que nos pede. E foi aí que nós paramos semana passada. Então, nós temos aqui uma relembrada, uma revisão e vamos, então, começar a leitura do dia de hoje. Tem que dizer, oi, as minhas infantes, bem-vindos. Tá? Então, foi aqui que o Márcio parou na questão do que são convidados. que o Mário e o Mário e o João, cujo estado era melindroso, foram transportados de marcas, enquanto os demais seguiam parados pelos braços para a terra e os pedidos com dólar. iguais. Igualzinho a questão do hospital mesmo, a gente tem um plano espiritual. Quem não pode caminhar vai na maca, quem pode ficar sentado vai em cadeira, quem pode andar vai amparado. Então, bem interessante aqui essa situação de caminho para nós. O Mário e o João, estou com um estado mais melodroso, mais evitado, mais necessitado, e estou na maca. Pude, então, distinguir, continua a caminho, algo dessa casa magnânima assistida pela carinhosa professão da Elgiria Celta, mãe do Nazareno. Não somente o excelente conjunto arquitetônico seria digno de admiração, também a montagem, um grandioso aparelhamento conjunto de pedras extraordinárias apropriadas das necessidades da física no astral, demonstrando o elevado grau que atingiram a medicina entre nossos estelares, muito embora se não tratassem o local onde nos encontrasse de zona adiantada da espiritualidade. E a gente vê aqui, aquilo que a gente sempre recebe de notícias que o Estado tem para nós de revelação. Que nós aqui somos uma cópia do que temos lá. E lá, nós temos no canal espiritualidade, nós temos a matriz. Então, tudo acontece lá. E o Caribe diz aqui da questão dos aparelhos do hospital. Ele fala não só da arquitetura do hospital, quer dizer, da estrutura física da casa do hospital, mas também dos equipamentos, da aparelhagem que ele coloca que era apropriada à universidade daquilo. Apesar da colônia não estar numa zona adiantada da espiritualidade. mas é o que? É a necessidade dos seus internos. Então, temos ali nos tutelares toda a estrutura necessária à clínica, que ele chama de clínica no astral. Está bom? Vamos andar mais um pouquinho. Médicos, além então, vimos aqui a parte da estrutura física. Vamos agora os recursos. Os recursos humanos, médicos dedicados e dirigentes, atendiam com fraternas e coletivos aos místeres necessitados do seu serviço e profissional. Estampavam-se as suas pedionomias bondosas, com compassivo e interesse de ser superior pelo mais frágil, da inteligência esclarecida pelo irmão infeliz, ainda resmulhado nas trevas da ignorância. Entretanto, nem todos trajavam no corpo da indiana. Muitos envergavam longos aventais vaporosos com as químicas singulares de ter que ser moscorecente. Está meditando para nós isso aqui. Primeiro, que chama atenção para nós, a dedicação fraterna, não só técnica, que fala que não é só a questão do atendimento médico, mas também a fraternidade, a solicitude para com os irmãos necessitados. Fisionomia bondosa, fraterna, interessada, que é o superior de casa para os seus irmãos necessitados. Ele diz para nós o seguinte, nem todos são como anteriormente a gente viu. Nem todos usam uniforme indiana, mais está chegando. Mas temos também médicos com aventais, aventais vaporosos e albíferos e ele descreve aqui tecido singular, tecido fosforescente. o que eu vi hoje no jornal, hoje é do médico, vocês sabem. Eu, oi, 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 bem-vindo. Eu só li um trecho pequeno. Eu estava, eu estava, ali no jornal hoje, teve uma oração, uma trecho do médico, e é mais ou menos isso aqui, da questão da, que eu seja fraterno, e é isso que estava, obrigado, obrigado, que eu estava vendo aqui nesse parágrafo. Bem-vindo, Mário. Tem som aí para você, meu irmão? Parabéns, né, professor? Mário, você tem som? Eu ia passar para ele os três campos que eu parei aqui. Tem som aí, Mário? Mário? Parei aqui numa pensal de tecido pós-florescente. Bom, vamos continuar aqui, então. Nós vimos só, vimos, então, eles estão sendo encaminhados para os exames, né, e a descrição que Camilo faz, então, do ambiente, dos equipamentos, e agora também dos facilitativos, né, dos médicos. Comportamento, além de dedicado e dirigente para a terra, para com os pacientes, né, e para nós que não são só indianos, temos também, alguns estão, os uniformes não são todos indianos, né, alguns estão, usam a vantagem com esse exercício que ele bota aqui, pós-florescente, e essa é uma coisa bonita, né, como nós. acho que o Maio está preso. Alô, o som está ok? Som ok? 69, né? Ok, então, vamos lá? Muitos envergavam, né? Na 7 e 9, só não achei aí o Muitos envergavam, Longos Aventais. é no 7 e 9 do livro antigo? Achei, achei. Então, não é no parágrafo, no finalzinho, né? Ok, boa noite, sobrinha. Aí ele diz aqui, não assisti ao que foi passado com meus companheiros de desvito, mas quanto a mim, em chegando ao pavilhão reservado aos labores assistenciais, fui transferido aos cuidados de Joel Stil, para o do jovem doutor Roberto de Canaleiras, o qual me encaminhou para determinada dependência, onde minha organização física ou espiritual perispírito foi submetida minuciosa e importantes exames. É muito mais difícil tratar, muitas das vezes, o perispírito, a medicina que trata do perispírito, do que a do corpo físico. Por que disso? Que veja bem, no corpo físico, no corpo físico, muitas das vezes, basta ter compulsado alguns livros para a gente entender da medicina e da medicina físico. Claro, tenho seis anos de faculdade, estudo, mas no corpo espiritual, há de se conhecer muita coisa. Há de se conhecer além daquele do sintoma, do que o paciente sente, do sinal, do que se vê. Há de se conhecer sobre vibração, sobre lei de causa e efeito, sobre o processo reencarnatório. Tudo isso faz com que o espírito seja altamente especializado. porque tem que entender de muita coisa do campo moral também. do campo moral. Alô, solta ok? Então, o perispírito seria submetido a importante e minucioso exame. Alô, tá cheando aí, né? Carla de Canaleja, pai do precedente ancião venerável antigo facultativo espanhol, que fizera da medicina um sacerdócio vem a calhar com o dia de hoje, né? Página heroica de abnegação e caridade digna do pleno emplácio do médico celeste e mais um dos títulos que nos socorreram à chegada, Roseno, foram os meus assistentes. Roberto, então, passou a assistir a importante labor qual doutorando as lições dos mestres nos santuários da ciência. o que vim esclarecer e encontrar-se ele ainda em aprendizado da medicina local. Então, era necessário esse aprendizado para o Roberto. Ver que o Roberto não tinha aquelas qualidades iniciáticas. aquelas qualidades que os iniciados tinham. Ele estava ali em aprendizado. Ver que não há pistolão. ele era filho de um dos que se quis ser respeitado dali, mas ele estava ali como? Como aprendiz. diz, no plano espiritual, se não temos as qualidades necessárias, o que que acontece? fica no aprendizado. Mesmo que aqui na Terra, e isso está diário, mesmo que aqui na Terra tenha tido mestrado, doutorado, o título que for. O título que for. Aí ele disse, minha organização astral prestaram socorro físicos astrais, juntamente nas regiões correspondentes, as que no envoltório físico terreno, foram deslaceradas pelo projetil de arma de fogo, de que utilizaram para o suicídio, ou seja, os aparelhos faríngeos, auditivos, visuais e cerebrais. Por isso, o ferimento atingira toda essa melhorada. Alô, som, som, som está ok? Vê que no próprio corpo espiritual, era necessário um procedimento físico de cirurgia com magnetismo físico astral. Se fosse no corpo físico, o tiro deixaria ele sem falar, sem ouvir, sem ver e mesmo demenciado. Mas no corpo perispiritual, só se via lesão. E vocês lembram que ele ficava sangrando o tempo todo. Então, somente o médico espiritual com conhecimento é que poderia intervir, intervir junto a eles. Havia essa necessidade. doutor Dr. Herman certa vez nos falou que para se começar a ser um bom médico espiritual, era necessário 25 anos no plano espiritual. Um médico no plano espiritual. 25 anos de trabalho é que ele começaria a ter as qualidades de ser um médico espiritual. Então, vê como o nosso conhecimento é bem diminuto, né? Bem diminuto em comparado com o do plano espiritual. Aí ele diz, era como se eu, quando o homem encarnado, e realmente assim for, assim como todas as criaturas, possuísse o segundo corpo. Molde o modelo do que fora destruído pelo ato brutal do suicídio. Como se eu fora duplo e o segundo corpo possuindo a faculdade indestrutível se ressentisse. No entanto, do quanto sucedesse ao primitivo, qual se estranhas propriedades acústicas sustentassem repercussões vibratórias capazes de se prolongar por indeterminado prazo fazendo enfermar aquele. Então, toda a ação negativa sobre o corpo perispiritual viria a influenciar o corpo físico astral. Da mesma maneira que as doenças no corpo físico, muitas das vezes estão dizendo mata borrão do que acontece no corpo perispiritual, o contrário também existe. Lesamos o corpo físico, marcamos o corpo pé espiritual. São as chamadas repercussões magnéticas, vibratórias, morais. Porque vocês sabem que só os atos morais que têm algum peso moral é que irá influenciar lá no corpo físico, lá no corpo perispiritual, lá no corpo perispiritual. Desse modo, era de surpreender mesmo ao Camilo, né? Por quê? se ele fizesse, se ele tivesse a noção de que tinha um corpo perispiritual, ele não teria se matado. Faltou a ele essa noção precisa da vida espiritual, que é o que a gente deve ter em nós. ainda há pouco conversávamos com companheiros acerca de espíritas, muitas das vezes tem a ideia de suicídio. Isso às vezes acontece por quê? Muitas das vezes acontece por ação espiritual, né? que nos pegam em fragilidade, tá bem, nos pegam em dificuldade, em fragilidade e sopram na cabeça das pessoas determinadas ideias como suicídio. Por que que você não acaba com tudo? Por que que não acaba com tudo? por que que não dá fim logo nisso? São as ideias que às vezes são sopradas nas pessoas e que fazem muitos perecerem se não têm a convicção fortalecida. porque muitas das vezes podem acordar dentro de nós algumas fragilidades do passado porque essas não morrem elas serão um dia três mutadas pelo que? Por ideias mais nobres se nós formos colocando isso sobrinha temos que orar e vigiar nós formos colocando essas ideias mais nobres é que vamos vencendo-as isso é um trabalho constante né? nós vamos parando por aqui para ouvir a prece e depois colocamos a mensagem do plano espiritual e aqueles que eu não falei boa noite a todos Sandra que a gente estava junto ainda há pouco lá no 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 centro espírita irmão Clarence devolvi o livro lá na secretaria tá? pedi para devolver lá valeu hein? estou passando a palavra boa noite gente não está o som? som? ah então está melhor agora ou agora? está bom tia? ah então está bom boa noite a todos boa noite tio a Canda Cé Yasmin Maninha Vida Sandra querida né? que presente com a gente que bom Irma Santa Amaral DH Graça a Canda vem 10 dias então meus queridos vamos lá nos unir nossos pensamentos nesse momento agradecendo por mais essa oportunidade de estudo agradecendo a Dona Ivone essa bondosa amiga a Jesus ao nosso Deus nosso Pai e todos nossos amigos espirituais que amparam esse trabalho abençoado pedindo que nesse momento envolva cada um de nós presente aqui na sala que envolva também os nossos amigos irmãos que partiram dessa jornada através do suicídio que eles possam ser agraciados nesse momento pelo nosso equilíbrio pelo nosso carinho pelo nosso amor para que eles se sintam renovados esperançosos em dar continuidade e prosseguimento a sua jornada no plano espiritual para depois retornarem à terra fique conosco ampara a nossa boa vontade ampara o Timaro que com tanto esforço chega até nós para trazer mais esse estudo mais essas explicações para colocarmos no nosso dia a dia que assim seja Senhor graças a Deus vamos lá quantas vezes dizemos que não o possuímos mas desejamos poucas alegrias ao Jesus Cristo nos ajude e abençoe agora e sempre diz-nos a mensagem que o rancor é sempre um sinal de inferioridade do espírito examinemos esta passagem e procuremos ver se em nosso espírito se abriga de alguma sorte este sentimento quantas vezes dizemos que não o possuímos mas desejamos poucas alegrias aos outros quando não desejamos mal mesmo outras ocasiões ensinuamos que as pessoas não deveriam ser felizes porque segundo o nosso julgamento elas fizeram mal a alguém e outras ocasiões ainda ressaltamos nos semelhantes gestos atos palavras que somente apresentam o lado infeliz da criatura e neste momento em que fazemos isso também de uma certa forma estamos mostrando um rancor pelo próximo assim meus irmãos façamos um trato com o bem e com o amor de Deus façamos um compromisso da nossa alma todas as vezes que tivermos vontade de ressaltar o lado ruim de uma pessoa o lado negativo calemos a boca todas as vezes que tivermos com vontade de agredir alguém falemos palavras de paz todas as vezes que o nosso sentimento gritar por justiça vamos vamos dizer assim quem vai fazer essa justiça não sou eu todas as vezes que percebermos que alguém fala vamos dizer deixe enfim vem de nossa par com o equilíbrio e de uma certa forma o rancor desapareça do nosso vocabulário dos nossos pensamentos das nossas intenções o homem a um do mal passamos o trato com o mas busquemos um bom retorno muita paz meus irmãos o abraço do irmão